Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro NulliMods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube, beleza? Estamos com o mais do vídeo do canal, Marcão Gamer, galerinha, no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês, um traje muito top, traje mod, muito top de fazer rapaziada, muito fácil, estou numa sessão de convite, rapaziada, o traje é 100% solo, a criação dele é 100% solo, fechou? Vamos lá rapaziada, estou numa loja de roupas, nesse método aqui rapaziada, como é traje do criador, a gente perde todos os trajes que a gente tem, é, com exceção de um que você salvar, se você, eu salvei esse traje aqui ó, pra mostrar pra vocês, salvou o traje aqui rapaziada, deixa, e última localização, pra ficar mais fácil pra gente, beleza? Pra ficar muito mais fácil pra vocês também, ok? Deixou aqui, última localização, salvou o traje, GT Online Start, GT Online, pega agora, trocar personagem, beleza? Salvou o traje, ficou com o vestido rapaziada, não vai perder o traje nenhum, fechou? Só vai perder os trajes que você não tá vestido, que você não salvou, fechou? Beleza? Olha ali ó, chegou aqui na parte de criar um personagem, de trocar um personagem rapaziada, se você não tiver, cria outro personagem, que eu também não tenho rapaziada, cria outro personagem, que também, eu também não tenho rapaziada, vou criar agora, conta nova rapaziada, Dinho, conta nova aqui, level 12, copia o level e o dinheiro também, copia, pode confirmar, que todo o level e o dinheiro que tá no personagem principal, vai pro personagem secundário também, beleza? Tudo que tá no principal é pro secundário também, ok? Aqui rapaziada, nesse, no meu caso, tem que ser, personagem secundário tem que ser mulher rapaziada, tem que ser mulher, ok? Se for homem, não dá certo esse traje aqui, beleza? Colocou aqui rapaziada, colocou no nome aleatório, salvou aqui, tá certinho? Vamos daqui ó, chegando na sessão rapaziada, vamos procurar, vamos buscar uma sessão pública até rapaziada, põe uma passiva aí, e vamos estar indo rapaziada, a uma loja de roupas, chegando na loja de roupas rapaziada, eu troquei a sessão da rapaziada, eu vou ter uma sessão de amigos agora, pra ficar mais fácil pra gente, Vem aqui agora ó, na parte de calças, vem aqui ó, calças cargo, não, calças esportivas, calça larga malhada rapaziada, calças esportivas, calça larga malhada, número 1, ok? Vou alocar essa calça aí pra tudo certo, saiu aqui, vem aqui agora, na parte de blusas, vem aqui agora rapaziada, vamos aqui em regatas agora, beleza? Regatas, na parte de blusas aqui ó, vamos procurar aqui em regatas, vamos estar procurando aqui rapaziada, aqui ó, achei rapaziada, essa aqui é a top rasgado café, número 61, rapaziada, top rasgado café, ok? Colocou ela aí, beleza, sai aqui, agora rapaziada, vamos sair daqui na parte de, ô perro, a parte de sapatos rapaziada, vem aqui na parte de sapatos agora, agora ó, setinha pra direita, vamos lá, vamos estar colocando uma bota específica rapaziada, vem aqui agora em botas de motoqueiro rapaziada, e ó, botas de, eu sei o que é, emborrachadas, não é aqui rapaziada, não é aqui ó, sai aqui então, vamos ver aqui agora em botas de motoqueiro, vamos estar colocando rapaziada, bota aberta surrada a sangue, vamos aqui ó, número 20 ó, bota aberta surrada a sangue, se você não tiver aqui rapaziada, ela vai estar em botas de normal rapaziada, em botas de normal, se não tiver aqui, beleza, a minha não tava lá, tive que vir aqui, achei, bota aberta surrada a sangue, número 20, ok? Colocou rapaziada, perfeito então, peraí ó, vamos estar vendo aqui agora, é acessórios, setinha pra direita, e agora rapaziada, se o seu personagem tiver brinco, coloca na primeira opção ali ó, sem brincos, sem nada, beleza rapaziada, pra não estar dando nenhum erro na hora de transferir o traje, aqui rapaziada, vamos estar colocando uma luva de transferência, tá rapaziada, uma luva de transferência, pra gente estar conseguindo transferir o traje, conseguir pôr uma luva de motocross lá no masculino, ok? A luva que a gente vai colocar rapaziada, essa aqui ó, defesa selva clara, número 32 rapaziada, defesa selva clara, número 32, ok? Esta é a luva, coloca pra vocês também, pra tudo dar certo, voltou rapaziada, beleza, agora rapaziada, vamos estar salvando o primeiro traje, vamos fazer mais dois trajes, tá rapaziada, pra fazer um traje só, salvou ali rapaziada, vamos ter salvado o traje já, vem aqui agora ó, em camisas ó, blusas ou camisetas, agora rapaziada, vai lembrar de que vai aqui ó, e já que nas Bomber, e vamos estar colocando rapaziada, é, acho que é Varsity, eu vou pegar o nome pra vocês, vamos falar merda, aqui rapaziada ó, Varsity Magnéticos Amarela, número 58, deixa eu fazer, jaquetas Bomber, Varsity Magnéticos Amarela, ok? Colocou ela rapaziada, perfeito então, vamos salvando, o segundo traje rapaziada, só jogar a camisinha, a blusa que já tá tudo certo, vamos salvar como traje dois, ou você salva com o nome que você quiser, beleza? Coloca o nome que você quiser aí, que você achar mais fácil, beleza? Colocou aqui rapaziada ó, traje um, traje dois, beleza? Vamos tá fazendo, o último traje, pra ele tá dando certo, o traje lá no masculino, ok? Aqui rapaziada, camisas de tráfico de arma, coloca isso aqui ó, arregaça da areia, arregaça da areia, número 3, olha só rapaziada, camisas de tráfico de arma, arregaça da areia, ok? Colocou ela aí, vamos voltar aqui ó, jaqueta de trabalho, campo fechado a pêssego rapaziada, número 38, campo fechado a pêssego, de atras de trabalho, ok? Colocou aí beleza rapaziada, volta aqui, vem aqui agora rapaziada ó, e já que a suja que estiver aberta, deixa ela fechada tá rapaziada, a última opção aqui ó, não tem que tá desse jeito aqui rapaziada ó já filhas fechada beleza deixa fechada para não tá dando nenhum erro lá no personagem ok vamos aqui ó vamos salvar o traje agora toca o meu traje de três com o nome que você quiser beleza salvo rapaziada perfeito vamos esperar aqui ó para salvar aqui salvou perfeito a galerinha vamos agora vamos sair aqui vamos sair do menuzinho aqui aqui ó todos os trajes aqui já rapaziada perfeito vamos aqui então abrindo a criação estilo e coloca no primeiro traje a gente fez é daquela regata lá colocar para ver aqui agora vamos cancelar o CPF do personagem rapaziada da personagem né vamos zerar o CPF do personagem perfeito galerinha fez isso aqui agora vamos gastar munição um pouquinho de munição da nossa arma umas 10 8 munição já tá bom já beleza rapaziada gastou as munição rapaziada perfeito agora você vem aqui inventar a munição e compra a munição rapaziada comprou mais munição ok vamos agora apertar start options GTA online vem aqui agora em criador rapaziada vamos no criador para você ter acesso ao criador rapaziada você tem que ter sua conta vinculada ao social clube beleza ok vamos aqui agora criar uma corrida vamos aqui agora criar uma corrida aperta aqui tutorial rapaziada vamos no tutorial ok aperta aqui vamos confirma o alerta aqui também beleza confirma aqui chegando aqui rapaziada aperta start de novo ou óbios né agora vem aqui em GTA online vamos agora escolher personagem rapaziada escolher personagem pronto clicou ok beleza rapaziada presta atenção agora presta muita atenção agora rapaziada agora vamos escolher o personagem feminino rapaziada o personagem que a gente acabou de colocar fazer as roupas ali vamos escolher o personagem feminino rapaziada o secundário o personagem secundário ok exclui o personagem secundário aperta x aqui confirmou e agora rapaziada vamos ter que escolher é escrever e excluir manualmente beleza é o personagem secundário rapaziada é o secundário vai escolher o principal que vai dar ruim exclui o secundário rapaziada beleza apareceu aqui ó fica apertando B o B o bolinha sem parar B o bolinha sem parar beleza sem parar bolinha 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 até para a história perfeito rapaziada vem para a história aqui vem aqui agora ó start GTA online jogar GTA online sessão de amigos ou de convite rapaziada ou são públicas são que você quiser ok todas dão certo menos são só rapaz só não vai dar certo né situação rapaziada vamos primeira coisa vamos tá salvando as trajes a gente começou o glitch beleza vamos salvando aqui no meu carro foi esse traje aqui que eu estou salvando ele para mostrar para mostrar para vocês ok salvo aqui no último slot rapaziada vamos salvar no último slot para não estar dando nenhum problema ok salvo aqui vamos lá rapaziada rapaziada os três trajes que a gente fez no feminino já está aqui no masculino também ok vamos lá então o que a gente vai fazer agora rapaziada vamos tá fazendo uma preparação vem aqui agora ó vamos retirar tudo que o personagem tem óculos corrente boné tudo que tiver no personagem rapaziada para não dar nenhum problema na missão lá beleza colocou tudo aqui certinho rapaziada vem aqui em blusas vamos aqui agora ó em camisa de corrida ou camisa de motocross rapaziada se eu não lembro o nome aqui é rapaziada vamos lá então você tinha para cima vem aqui agora rapaziada ó você vai ser camisa de corrida ou camisa de motocross que eu não tô lembrar qual os dois que é rapaziada é agora já tá pegando uma luva de motocross rapaziada tá camisa camisa de corrida e aqui no traje para cada hora o traje mesmo rapaziada coloca isso aqui ó mas é motocross viper rapaziada mas você pode colocar a a luva que você quiser né rapaziada eu coloquei essa Viper aqui se você quiser fazer uma coisa pode fazer pode fazer o traje que você quiser também rapaziada o jeito que você quiser vem aqui em sapatos agora rapaziada ó vamos ver que agora ó ó vamos lá a gente vai calça eles perdão rapaziada em calça né sapatos não calças cargo grande cinza claro número 4 cargo grande cinza claro colocou ela rapaziada perdão galera eu falei que ela é sapato mas é calça né não é sapato não cargo grande cinza claro beleza colocou ela perfeito rapaziada vamos vim aqui agora ó agora sim vamos sapatos rapaziada vamos vim aqui em sapatos agora vamos vim aqui em botas bem botas normal essa daqui rapaziada vamos colocar uma bota específica aqui para dar certinho o sapatinho do tron lá beleza essa bota aqui rapaziada ó botas táticas prateadas número 11 botas táticas prateadas ok colocou ela aí rapaziada perfeito galerinha agora vamos apertando start options temos que ter uma missãozinha adicionado aqui rapaziada ou a missão na moita no meu caso aqui não tem nenhum vou ter que fechar o jogo aqui de novo tá rapaziada pode adicionar na moita ou pegando o gerente ou você é o amigo que vai ajudar você beleza qualquer um das duas dá certo beleza rapaziada eu te digo aí rapaziada adicionei a missão da moita adicionar na Xbox vou deixar o link no comentário fixado ou na descrição do vídeo ok podem ficar tranquilo rapaziada adicionou aqui vamos aqui aqui então ó aperta start options GTA online serviço jogar serviço criados pela Rockstar aqui ó vamos lá é perdoa rapaziada adicionado favorito rapaziada missões na moita rapaziada ou pegando o gerente lá pegando o gerente e na moita que dá um certo mesmo jeito rapaziada só muda o jeito de salvar uma da outra ok vamos confirmar aqui então rapaziada ó chegando aqui logo rapaziada primeira coisa em roupas aqui ó olha aqui ó uma tia para a esquerda vamos lá uma tia para a esquerda trajes salvo do jogador rapaziada trajes salvo do jogador deixa nessa opção e agora rapaziada você vai chamar um amigo ou uma pessoa na hora da sessão eu indico você chamar um amigo tá rapaziada é muito mais fácil de fazer o meu parceiro VK Lucifer o Victor já entrou aqui para me ajudar muito obrigado tamo junto Victor é muito mais muito obrigado por ter ajudado na missão aqui salvão iniciou a missão aqui rapaziada o amigo já entrou também tá rapaziada vem aqui agora ó mas é que eu traz de possuído traz de um mais acertivo traz de dois mais acertivo traz de três perfeito rapaziada faça acertivo direito mais três vezes com acertivo traz de pronto rapaziada perfeito na missão rapaziada vamos estar pegando um carro de NPC não pega o carro da missão rapaziada rapaziada não pega o carro da missão ou você pega carro de NPC ou você pega carro próprio vem aqui na munition ó no caso dessa missão na multa vem na munition nada eu tô pegando já rapaziada é só ir no apartamento salvar ok vem aqui agora ó vamos estar salvando esse traje aqui rapaziada salvando normal salva normal rapaziada salva aqui no penúltimo slot para não tá dando problema depois que você salvou o traje rapaziada você salvou certinho tá tudo certinho assim você pode excluir os traje que a gente trouxe do criador beleza depois que você salvou fez tudo certinho na sessão lá você pode tá excluindo o traje que a gente trouxe lá do criador os três trajes ok aí ó salvei aqui já tudo certinho sem nenhum problema vocês estão vendo aqui o sistema com polícia não tem problema nenhum rapaziada depois que você salvou o traje não tem problema nenhum ok vem aqui agora vamos esperar os guarda falharem a missão aqui ó pronto rapaziada falhou a missão já você salvou o seu traje tudo certinho não tem problema nenhum rapaziada perfeito vamos estar apresentando a sessão com o ex-charge aqui já ok vamos lá então ó na missão não pegando já de rapaziada você vai ter que só abrir a primeira instalação e clicar no traje que você salvou ok aqui ó pressionando a sessão com o traje rapaziada vem aqui na mulher novamente rapaziada uma só para garantir só para não dar nenhum problema não perder o traje nada né rapaziada salva aqui novamente rapaziada beleza agora você pode o traje tá pronto já para fazer mais nada rapaziada agora se você quiser colocar um capacete balístico se você tiver capacete balístico branco rosa fica muito top esse traje rapaziada fica muito topzera mesmo é que nessa conta não tem então não vou conseguir colocar mas o capa que eu vou colocar rapaziada é o capacete balístico preto ficou muito legal também no traje tá rapaziada combinou demais com o traje vamos trazendo uma loja de roupa então rapaziada ó qualquer loja de roupa da cidade dá certo rapaziada que tem a capacete que tem os capacete aqui é todas da cidade dá certo rapaziada menos a rapaz rapaziada é chato essa loja que é tensa rapaziada eu fui bem na loja de que não dá certo tanto a loja de pai fui bem na que não dá é beleza rapaziada traje insano para vocês traje topzera demais esse traje aqui rapaziada eu vim no canal do Senpai BR salve Senpai trajezinho top demais muito obrigado é muito top traje que você fez aí salve 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 rapaziada estou aqui na loja de roupa aqui rapaziada uma loja de roupa legítima né que tem as coisas vem aqui na parte de chapéus aqui ó setinha para direita e vamos aqui rapaziada que não tem os capas de colorido faz igual eu aqui rapaziada que eu não tenho essa conta conta nova coloca rapaziada o capo balístico preto fica muito top no traje rapaziada ou você pode colocar esse aqui ó o canela também fica muito da hora o baixo canela e o branco preto fica muito topzera no traje também então rapaziada colocou aqui rapaziada beleza agora rapaziada vamos estar indo na loja de máscara para a gente tá colocando uma máscara para finalizar o traje 100% ok já tá pronto já mas só para finalizar 100% né rapaziada ficar top demais no traje mesmo rapaziada chegando na loja de máscara eu volto com vocês tá rapaziada bora lá então partiu a loja de máscara então rapaziada bora bora chegando na loja de máscara aqui rapaziada eu tenho perdido mas achei já chegando na loja de máscara aqui rapaziada aqui você pode colocar a máscara que você quiser beleza não é necessário colocar a máscara que eu vou colocar se quiser pode colocar que eu vou colocar rapaziada mas você pode colocar a máscara que você quiser beleza não precisa exatamente colocar beleza coloquei aqui rapaziada pronto rapaziada traje 100% de saco com beisebols batido tron colete colorido luva de motocross muito top rapaziada eu gostei demais traje lindo demais faça aproveita funcionando glitch muito top de fazer muito fácil rapaziada então até o próximo vídeo rapaziada muito obrigado por assistir o vídeo que tem aqui arrebenta no botão de like se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações rapaziada então é isso rapaziada muito feliz com sua presença aqui no canal